Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, é graça de Deus, reconheçamos. Congregados na comunidade orante ao redor de nossa amada Mãe Maria, dia sábado, quando a nossa igreja nos convida a fecundar em nossos corações e a celebrar a importância dessa devoção, não como devocionalismo, mas como experiência de estar numa escola de discipulado, na qual ela, como Mãe Nossa, é ao mesmo tempo exemplar. Nosso coração precisa permanentemente assumir uma nova dinâmica ou novas dinâmicas para nos capacitar para o amor. Esta é uma preciosa e urgente indicação de nosso Deus para se ter um coração fonte de verdadeira e transformadora sabedoria. Aponta bem esta compreensão o que está nas homilias sobre a primeira carta aos Coríntios de São João Crisóstomo. Ele comenta, retomando a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 7, Falamos de misteriosa sabedoria de Deus. O mistério não admite demonstrações, basta anunciá-lo. Deixará de ser mistério divino se a ele acrescentares algo de teu. Aliás, chama-se mistério porque acreditamos no que não vemos. Uma coisa é aquilo que vemos, outra coisa o que cremos. Tal é a natureza dos nossos mistérios. Não considero o que é evidente aos olhos do corpo, mas o que aparece aos olhos da alma. Quando se menciona o corpo de Cristo, bem diferente é o significado desta palavra para o incrédulo, ou para mim, ou para você. É o que acontece com as crianças. Se folheiam um livro, mas não sabem ler, não compreendem o que veem. O mesmo se dá em relação ao mistério. Os incrédulos parecem ouvir, mas realmente não ouvem, ao passo que os que creem, tendo recebido do Espírito a capacidade de compreender, penetram no sentido oculto. É o que o apóstolo Paulo afirmava ao dizer, se o nosso evangelho ainda está velado, é só para aqueles que se perdem que ele está velado. Mistério é precisamente aquilo, meu irmão, minha irmã, que embora anunciado em toda parte, só é compreendido pelos que têm uma alma reta. Pois a compreensão não vem da sabedoria humana, mas do Espírito Santo, e na medida em que a cada um é concedida esta graça. Amado e amada de Deus, o Senhor nos surpreende e nos desconcerta, mostrando que é preciso cultivar uma grande simplicidade de coração. Nem sempre conseguimos, exatamente por conta daquilo que nós racionalizamos, ou de certas compreensões que nós adotamos, ou de bloqueios que nós temos e muitas vezes não damos conta deles. O Senhor mostra que é preciso a simplicidade das crianças, diante da grandeza do amor de Deus, para neste amor penetrar. Ali estavam levando crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos mostram exatamente a estreiteza da sua compreensão, levando a uma atitude inadequada, não compreendendo que aquele momento era de suma importância, como o Senhor lhes quer mostrar. mostra-lhes ao dizer, deixai as crianças e não as proibais, e diz aquilo que é o ápice, desafiando-nos, porque delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus para dizer, só entra nesta experiência profunda do reino de Deus quem de fato cultiva um coração simples, transparente, não calculista, não cheio de razões que não são razões para se promover a vida como dom. Impôs sobre elas as mãos e deixou esta grande lição aos discípulos que é preciso para poder entrar no reino e repartir o reino de Deus neste caminho como tarefa nossa com uma grande simplicidade de coração. compreendemos, portanto, que somos responsáveis, auxiliados pela graça de Deus, a nos edificar num projeto de vida que dê frutos. Aí sim é a consciência vocacional como neste mês de agosto nós estamos focalizando e procurando reaver e aprofundar em cada um de nós. É um caminho exigente e importante como frisa no sermão sobre o batismo São Passiano, um bispo, quando ele diz, Como trouxemos a imagem do homem terrestre levemos a daquele que vem do céu porque o primeiro homem da terra é terrestre o segundo do céu é celeste assim agindo já não mais morreremos mesmo que nosso corpo se desfaça viveremos em Cristo conforme ele mesmo disse quem crê em mim mesmo que esteja morto viverá. Pelo testemunho, meu irmão, minha irmã do Senhor estamos certos de que Abraão, Isaac, Jacó todos os santos de Deus vivem destes mesmos diz o Senhor todos para ele vivem Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E o apóstolo fala de si para mim viver é Cristo e morrer um lucro. Desejo dissolver-me e estar com Cristo. De novo, quanto a nós enquanto estamos neste corpo peregrinamos longe do Senhor pois caminhamos pela fé e não pela visão. é isto que cremos esta é a nossa fé de resto se apenas para este século temos esperança somos os mais deploráveis de todos os homens como diz o apóstolo Paulo no capítulo 15 escrevendo aos corintios como se pode ver a vida no mundo é a mesma para nós e para os animais as feras e as aves a vida deles pode até ser mais longa do que a nossa mas o que é próprio do homem que Cristo deu por seu espírito é a vida perpétua contando que não mais pequenos. Supliquemos a Deus unidos ao coração da amada mãe Maria a graça desta compreensão para que nós possamos ser no coração do mundo presença missionária e ajudando o mundo a abrir-se ao amor de nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira Amado irmão amada irmã com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre sua família proteja sua casa sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor Amém Amém